Então, muito boa tarde a todas e a todos novamente de regresso depois deste excelente apontamento musical com canções de abril para nos reavivar aqui a energia depois de almoço. Vamos regressar então aqui ao nosso programa da tarde agora com o desafio de numa pequena hora conseguir concentrar três excelentes palestras com convidados que nos têm brindado com estudos sobre as questões da resistência, dos processos políticos, dos movimentos sociais e da relação também do serviço social com a própria revolução de abril e com as questões da liberdade. E portanto, enquanto vamos aqui preparando as questões digitais para podermos assistir aqui às intervenções dos nossos convidados, falar-vos aqui então um bocadinho do programa deste dia celebrativo para a nossa parte da tarde que agora nos propõe este desafio de palestras que versam a história da influência colonial, religiosa, política no contexto do 25 de abril de 74, mas também sobre os processos de resistência que estão inscritos na ação política dos e das assistentes sociais em Portugal e que muitas vezes parecem ocultos e merece num dia como hoje podermos desvendá-los um pouco melhor com o contributo destes colegas, mas também do importante papel dos movimentos sociais no enfrentar da questão social não só em Portugal, mas também na América Latina. E portanto, como já tivemos também o prazer de escutar o professor Paulo Neto na parte da manhã, aqui as influências mútuas da história política do Brasil, de Portugal e deste contexto latino-americano na luta pelas liberdades. E portanto, tratam-se aqui de três palestras muito interessantes. Teremos a oportunidade de ter presencialmente dois dos palestrantes e o colega a distância que vai também proferir aqui a sua comunicação. Como o tempo é bastante curto para a riqueza das intervenções, vou distribuir desde já um tempo de 12, 13, no máximo 14 minutos por pessoa para podermos aqui controlar o nosso programa, que infelizmente é sempre curto para ouvir os vossos contributos e iria passar então já apresentar o nosso primeiro palestrante, Carlos Ortman, filósofo e historiador que é doutorando no ISCTE em História Contemporânea e que tem estudado numa articulação interdisciplinar entre a filosofia, a história e a ciência política, a ideologia e o totalitarismo, tendo algumas publicações nesta área, como o imaginário político na tensão com os processos de emancipação social nas sociedades contemporâneas e nestas celebrações que hoje aqui fazemos, traz-nos então a palestra Questão Colonial, Religiosa e Política na Formação Social Portuguesa no contexto do 25 de Abril. Passo então já a palavra ao Carlos para poder proferir então a sua comunicação. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas, quem está aqui conosco nesse espaço e também os que estão digitalmente. Antes de mais, queria poder agradecer em nome da professora Tereza Uclis pelo convite de estar aqui para participar e também em nome desse projeto de investigação de pesquisa de serviço social na história, a professora Cláudia Mônica, na qual representa, quero agradecer por ter me convidado a colaborar, porque eu não sou de serviço social, venho da filosofia, mas acabei por migrar para a história. E queria dizer para vocês que quando eu decidi estudar a história de Portugal, fui influenciado por um pensador que o professor José Paulo gosta muito, que é o Henrique Dussel, que ele tenta mostrar e demonstrar como que não há a modernidade sem o processo da descoberta do Atlântico e, com isso, todo o processo de colonização e o projeto colonial. Então, quando eu decidi, pelo meu objeto de investigação, que são as três revistas portuguesas, políticas, que, no fundo, a gente categoriza como revistas de oposição, porque, a tempo e o modo, ela começa por ser uma revista ligada aos católicos progressistas, que vão ter um papel muito importante na resistência em Portugal. Então, a partir de uma formulação do grande historiador português de corrente positivista, Oliveira Marques, vai fazer uma análise acerca de como que é a transição entre o fim da monarquia e a Revolução Republicana. Ele vai dizer que existem três grandes questões entre 1900 e 1930, e são elas, muito claramente, a questão religiosa, a questão colonial e a questão do regime político. Todavia, quando eu vou me deparar com a análise documental, eu percebo que essas questões permeiam também os debates entre 1960 e os anos 80 em Portugal, e isso continua vivo. E a questão religiosa, nem tanto, mas, principalmente, a questão do regime político, a ideia de transição, toda a ideia de democracia também está por trás. Então, apenas para me gritar, para que não haja dúvida, os meus pressupostos do campo da teoria da história e da historiografia partem, claramente, de Hegel. Não no sentido da sua afirmação, da sua negação, enquanto concepção da história, mas também do Marx, do Walter Benjamin e, claramente, Brandel, que é um autor muito caro para mim, principalmente, entender os processos históricos em longa duração, que é um pouco do que eu tenho tentado colaborar com esse projeto de pesquisa brasileiro, mas que também é latino-americano e português, europeu e português, no caso, Portugal está inserida, é tentar trazer alguns elementos para nós pensar uma categoria que me é muito cara do ponto de vista da historiografia, que é a noção de formação social, como que a sociedade se constitui nesse processo. Então, queria poder negatar isso para que não haja dúvida de onde eu me encoro, teoricamente. Acho que é honesto, intelectualmente, a gente sempre expor o nosso campo e onde nós... Porque um historiador, ele não faz só história no sentido de positivar, contar fatos, mas também é um processo de teorização, que eu acho que é importante elucidar isso. Eu também queria poder elencar que, para mim, o 25 de abril, ele é o acontecimento mais importante da história de Portugal. E não é porque nós temos uma relação direta com esse acontecimento, mas, principalmente, porque ele coloca fim a uma estrutura de longa duração histórica, que é o projeto colonial. Então, durou quase 500 anos o Império Colonial, e o 25 de abril representa isso. Mas também representa o fim de 48 anos de ditadura, de hipofascista. Podemos colocar aqui também uma consequência da questão colonial, três anos de guerra, como o professor Duarte acabou por sinalizar aqui na sua intervenção. O quão marcante isso foi a guerra colonial, ela tem um impacto brutal no imaginário político da geração que viveu esse momento. Isso vai ter muita influência, principalmente, na construção, digamos, desse Portugal contemporâneo ou moderno. Então, é um pouco por aí que eu me ancoro na minha investigação, e tenho procurado formular, tentar pensar como que, em certa medida, essa oposição ao regime vai tendo alguns debates. E a questão fundamental para mim é tentar perceber como que ela se articula a partir de grandes, e aí nos termos do Brandel e, em certa medida, até do Autosser, apesar de não ser autosseriano, é a noção de instituição. Então, se nós começarmos desde a Revolução da Viz, que eu acho que é um marco importante, porque é o primeiro de uma, assim, Estado, que se constitui de uma unidade territorial, uma ideia de Estado, e vai possibilitar fortemente o processo das navegações. Então, há três grandes instituições que, para mim, são fundamentais para entender a história de Portugal, e principalmente nessa colaboração com o Serviço Social, que eu acho que são ainda mais decisivas, dado a particularidade da investigação no campo do Serviço Social, que é a própria monarquia, que acaba em 1110, a igreja, que tem mais de 800 anos, então, ela é uma instituição de longa duração, e ela resistiu a quase tudo, exceto, depois de não discutir o período da Primeira República, e, claramente, o Exército, e, mais especificamente, hoje, as Forças Armadas, no seu sentido moderno, que tem quase quatro séculos. Então, se nós olharmos para a longa duração histórica de Portugal, essas são três instituições fundamentais na formação sócio-histórica desse país. Então, é a partir dessa chave de leitura que eu tento colaborar com a investigação, procurando apresentar, em certa medida, onde o Serviço Social se insere, como que ele é a sua emergência e institucionalização. Então, eu, para poder avançar, queria colocar uma questão que, para mim, é decisiva aqui, que é possível analisarmos todo o projeto colonial desde o século XVI sem levar em consideração o papel da Igreja? Faço essa questão porque ela é muito determinante, principalmente no modo e nos debates acerca da própria categorização do que é o Estado Novo. Porque aqui que é o externo da questão. Porque vamos dizer, a Igreja é autônoma, a Igreja não é autônoma em relação ao Estado, todo esse debate em relação à sua autonomia ou subordinação. Quando nós olhamos, a partir dos termos do Brandel, nessa longa duração histórica, observando que há instituições que representam interesses de classe, dado o contexto, a Igreja existe um papel muito claro com a monarquia, tanto que ela cai abraçada, dada a expressão, com a monarquia. Então, de que modo que a gente olha para as instituições? Assim como as Forças Armadas sempre fez um papel que eu acho que é muito meio transversal aos países de capitalismo periférico, que é o caráter que ela tem de, enquanto um partido político, muitas vezes. Então, é nesse sentido que eu identifico que não é possível pensar a história portuguesa, pensar a história contemporânea sem pensar o papel da Igreja desde a colonização. Por isso que eu trouxe essa imagem. Então, como que a gente vai analisar o próprio serviço social em Portugal se dizer, ah, só porque a Igreja era autônoma, logo o regime não é corporativista. Então, começa de tipo católico. Então, começa a se contravar várias questões. Mas, quando a gente olha em longa duração, a Igreja tem um papel decisivo. Então, é nesse sentido que eu quero reforçar esse ponto, porque nas minhas conversas e diálogos que tenho com os investigadores desse projeto, é isso que eu tenho tentado abordar e colocar para a gente pensar a história do portuguesa e o próprio serviço social a partir desses paradigmas, enquanto proposta. Aqui não há nenhum dogmatismo nesse sentido. Então, para avançarmos... Quanto tempo tem? Desculpa. Mais três minutos. Só para negritar aqui, eu acho que é importante. Há um consenso historiográfico acerca dos dois pilares do Estado Novo, a Igreja e as Forças Armadas. Pode discutir a intensidade desse pilar, principalmente a Igreja, mas só para poder avançar, são os dois pilares. Então, eu coloco essa citação do Fernando Rosas, porque eu acho que, dentro dos debates acerca da natureza da Igreja, ele consegue sintetizar muito bem. Mas o elemento central que eu queria sublinhar aqui é a subvenção funcional da Igreja aos objetivos políticos e ideológicos do Estado Novo. Porque o próprio Salazar delimitava o espaço onde a Igreja devia intervir, porque a Igreja, na Primeira República, tinha um partido. Então, a partir do momento que se consolida o processo, não vai ter mais partido, vocês vão intervir em um campo específico. Então, eu acho que, nesse sentido, o Rosas consegue sintetizar bem esse processo. Desculpa avançar muito. Agora, o que eu mais tenho tentado pensar a história de Portugal, justamente não a partir do meu objeto de investigação, mas a partir do diálogo com os assistentes sociais que estão a investigar o Instituto Português, é pensar como que essas instituições, todo esse campo que a professora Liane Pimentel descreveu, as instituições que tinham um papel decisivo na Constituição como um instrumento ideológico do regime, elas vão também influenciar justamente na organização do sistema social. E aqui eu posso salientar e negritar. A professora Alcina Martins, no seu livro, acerca da emergência e instituição da profissão em Portugal, ela descreve claramente que as primeiras assistentes sociais, ou sua mulher substantiva, vieram justamente do seio da ação católica portuguesa. Então, era uma forma que a Igreja tinha de selecionar quadros para intervir. Então, eu poderia só elencar para poder avançar. A Igreja atuava em quatro campos, sendo muito telegráfico. O campo da formação de quadros, o campo da mobilização, basta ver que quando foi a guerra colonial, a Igreja interviu claramente na mobilização para legitimar a guerra colonial, do ponto de vista ideológico, que eu já tinha referido, e como, em última instância, um campo de legitimação do regime. Tanto que o Dom Manuel Seregira tenta construir uma imagem de Salazar como protetor da Igreja, justamente como um processo de negação da Primeira República. Então, nesse sentido, coloco aqui essas quatro instituições, a ação católica como elemento fundamental desse processo, mas também queria poder salientar aqui, vou avançar, porque senão não vai dar tempo, que é, nós pensamos o serviço social e o papel da Igreja, digamos, na condução, no direcionamento da profissão em Portugal, mas esquecemos também o papel que tem na questão do neocolonialismo, da colonização. Então, a Concordato, no 140, vai colocar, na forma jurídica, como a Igreja deveria fazer um papel de civilização, muitas aspas, e de cristianização. Contudo, há um trabalho historiográfico recente do Jerônimo, até posso colocar o nome dele aqui para não esquecer, Miguel Bandeira Jerônimo e da professora Cláudia Castelo, que procuram tentar observar qual foi o papel do chamado desenvolvimentismo tardo-colonial. Traduzindo isso, a partir da Segunda Guerra Mundial, que há uma crescente pressão para o processo de descolonização, e também as lutas anticoloniais, que estão em marcha nesse processo, vai exigir, de todos os projetos coloniais no nosso Portugal, uma tentativa de reorganizar o processo na colônia. Tanto que Portugal, em 1951, deixa de se chamar colônia e passa a se chamar território ultramarino. Assim, como o moderno Moreira vai eliminar o Estatuto do Nigenato. Então, é como estratégia de tentar, assim, nós aqui tratamos ele como humanos. E aqui, posso só salientar, o serviço social vai ter um papel muito importante nesse processo, porque vai se pensar uma política social colonial. E aqui, que vai surgir a foto lá da direita, é a escola, o Instituto de Educação e Serviço Social, Pio XII, que é de Angola. Ela vai criar um mecanismo de levar vários quadros ligados à União Católica do Serviço Social e à própria juventude da sociedade portuguesa, para lá, para formar o quê? Quadros que tinham a função, vou ser muito telegráfico, de uma tentativa de controlo social também. Você cria política, mas você cria controle, por quê? Na outra contraface, nós temos a guerra colonial. Então, é nesse sentido que eu tenho procurado apenas, assim, vou acabar só com quatro questões aqui, que eu tenho, muitas vezes eu sou mais o chato que fico fazendo perguntas do que realmente, assim, trazer grandes contribuições, porque acho que a filosofia tem a função de incomodar. Se a filosofia não servir para nos incomodarmos, ela vai, e acho que isso é filosofia para mim. Mas eu queria deixar quatro questões que, ao pensar essa exposição, eu fiquei a refletir sobre elas. A primeira é, qual foi a relação da igreja com os regimes autoritários na Europa no século XX? Acho que tem que pensar essa questão. Conseguimos separar a igreja do aparelho do Estado salazarista? A outra, existe uma imunicação entre a questão social e a questão religiosa em Portugal? Uma última questão, mais polêmica essa. Por que a revolução dos escravos? A questão religiosa também não se tornou uma questão política, como na Primeira República. Eu acho que essa é uma pergunta fundamental a pensar o sistema social hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Carlos Ortman, pela sua intervenção muito pertinente, no sentido de compreendermos a complexidade de todos estes processos e como as instituições e as várias instâncias e sistemas sociais se intrincam uns nos outros para explicar a história e todos estes processos. No final, certamente, se sobrar algum tempo, poderemos então passar a palavra à audiência para tentar dar resposta a estas inquietações deixadas aqui pelo Dr. Carlos. Quando saiu a resposta, nós precisamos. Abertura